Olá pessoal, trazendo para você hoje uma peça diferenciada, também é do mundo numismático, porém não é o meu forte, no entanto eu tenho esse exemplar e quis trazer aqui no canal para vocês estarem prestigiando e conhecendo uma parte aqui desse evento que acontece lá na Itália, certo? É nada mais nada menos pessoal que a medalha que comemora o jubileu de Roma, certo? A medalha que ela é muito bonita nessa medalha, certo? Eu andei pesquisando o máximo que eu pude sobre ela, no próprio YouTube nem tem tanto material sobre essa peça aqui, certo? Só um vídeo mudo que eu encontrei, o cara mostrando os detalhes dela e um outro que é um vídeo que estava em inglês aí, um vídeo estrangeiro, mas não falava muito, certo? Então eu resolvi trazer aqui, espero que vocês gostem, que é muito interessante essa peça. Essa medalha é comemorativa religiosa, ela é da cidade-estado do Vaticano do ano jubilar de Roma, em 1975, certo? O Vaticano é uma cidade-estado cercada por Roma, Itália, é a sede da igreja católica romana, certo? E o jubileu, pessoal, é uma comemoração religiosa da igreja católica que simboliza o ano santo, realizado a cada 25 anos, certo? Então o primeiro foi celebrado em 1300, certo? E mais recentemente aconteceu em 2015, certo? E sendo assim, o próximo será em 2040, o próximo jubileu, né? Então a celebração desse referido ano aqui, em 1975, foi chamada de jubileu da reconciliação e da alegria, certo, pessoal? Então, aqui no seu anverso, né? Vamos falar dos detalhes dela aqui, né? No anverso aqui, traz Jesus Cristo aqui ao centro, certo? Abraçando, né? São Paulo, que está aqui do lado esquerdo da imagem, certo? E abraçando São Vicente, né? Aqui do lado direito, certo? E a inscrição ao alto, né? VT, a inscrição aqui em latim, né? VT, VNVMSINT, que significa que todos sejamos um, certo? E aqui na parte do reverso, traz aqui a vista de Roma, né? Dá para ver até a Basílica de São Pedro acolá, né? Então é a vista de Roma com a inscrição ao alto, né? Ano Jubilai Romai, MCMLXXV, né? 1975, em algarismo romano, certo? Então, pessoal, deixa eu só mostrar mais de perto os detalhes dessa medalha para vocês, certo? Só um minutinho aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês verem os detalhes, como é bonito o detalhe dessa peça, certo? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pronto. Nitidamente aí para vocês estarem prestigiando essa bela peça, certo? Como eu falei, VT, VNVMSINT, que todos sejamos um, Jesus Cristo, certo? Abraçando São Paulo e São Vicente, certo? E aqui na parte do reverso aqui, né? A inscrição, né? Ano Jubilai Romai e o 1975, algarismo romano, certo? Aí vocês podem observar aqui o belo entalhe aqui da Basílica, né? E outros prédios históricos lá do Vaticano, certo, pessoal? Desta cidade-estado cercada por Roma, né? Certo. Então, vamos continuar aqui os detalhes dela aqui, certo, pessoal? Essa medalha, ela é a medalha, o metal dela, a composição metálica dela é bronze, é folheada a prata, certo? Então, um peso de 15.7 gramas, certo? E um diâmetro de 34 milímetros, né? Total atribuído até onde eu encontrei, encontrei, na verdade, uma única fonte, né? Total atribuído para essa peça aqui foi de 20 mil, certo? 20 mil unidades. Se alguém conhece mais algum detalhe ou sabe mais alguma curiosidade sobre essa peça, por favor, deixe aí nos comentários, tá bom? Já deixo meu agradecimento aqui aos inscritos, certo? Até o momento, muito obrigado pela força. Quem está chegando e prestigiando esse vídeo, fique à vontade. É a minha casa e a sua casa também. E convido a se inscrever, tá bom? Para quem está chegando agora, certo? Então, o total atribuído a essa pecinha aqui, pessoal, que até onde eu pude ver, foram de 20 mil, 20 mil unidades, viu? O menor valor encontrado para essa peça foi aí 99 reais e o maior valor foi 125 reais, certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo aí diferenciado hoje, falando aí sobre uma medalha, essa bela medalha italiana, né? E é isso, pessoal. Deixo aqui meu abraço, tá bom? Uma boa tarde, uma boa tarde. Espero que tenham gostado do vídeo, certo? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fui! É nóis! Estamos juntos! Valeu!